Vai começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Espiritismo BH vai abordar hoje o tema Visitação Fraterna. E para isso nós convidamos duas companheiras que têm grande experiência nessa tarefa. A nossa irmã Elaine Hernandes, do Grupo Fraternidade Espírita, e irmã Sheila. Tudo bem, Elaine? Tudo ótimo. E a nossa companheira Wanderleia Medina, da Fraternidade Espírita, e irmão Glaxo. Tudo bem, Wanderleia? Tudo bem, Marcelo. Elaine, em que fundamentos evangélicos se baseia a Visita Fraterna? Bom, Marcelo, nós sabemos que a moral de Jesus, ela se baseia em duas virtudes apenas, caridade e humildade. E nós temos sustentação nos ideais da caridade, na passagem que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 25, onde Jesus nos deixa claro que é necessário que saibamos praticar a caridade. E nós todos temos condições de fazer isso. Doar um pouco do que nós temos dentro de nós para um necessitado, para quem está próximo. Nós precisamos saber amar o próximo como? Agindo, praticando alguma coisa, não é só com sentimentos. E nós levamos isso na Visitação Fraterna, levando um pouco de nós para o lar, para dentro do coração daquela pessoa que está necessitada. E aí, Wanderleta? É, eu acho que está muito bem colocado o que a nossa irmã Elaine falou, né? Porque basicamente é o amor ao próximo, a caridade, a humildade. Jesus foi o maior exemplo, né, Marcelo, de atendimento aos enfermos. Ele, por onde passava, ele promovia as curas, não importando a raça, o credo, a posição social. Então, ele promovia todos os tipos de cura, tanto no campo físico, quanto mental e espiritual. E também no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 15, tem uma frase que é um incentivo muito grande para nós, até dentro do que a nossa irmã colocou, quando ele fala que brilha do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem o vosso Pai que está nos seus. Porque muitas vezes a nossa luz fica muito apagadinha dentro da gente, né? Então, um modo de que ela brilhe é o trabalho, o servir, o amar ao próximo, a ser caridoso e humilde na doação que a gente tem tanto para fazer, né? É isso mesmo. Vandela, aproveitando, há espíritos mentores que, da sua dimensão espiritual, acompanham ou auxiliam o grupo visitante? Sem dúvida, Marcelo. Os mentores espirituais, eles é que são os coordenadores da tarefa, eles é que acompanham o grupo no processo todo da visitação, eles é que vão manipular os fluidos benéficos, curativos, em favor dos visitados. Então, cada equipe, ela é acompanhada pelo seu mentor, que normalmente é indicado pela espiritualidade da casa, espiritualidade dirigente da casa, né? Então, são eles que são os trabalhadores maiores, o trabalho deles é até mais complexo e mais de responsabilidade do que os nossos, aqui do plano material. Elane, uma equipe de visitação fraterna é apenas um grupo de oração ou outros recursos espirituais são levados até as pessoas visitadas? É, Marcelo, não é apenas um grupo de oração, porque, na verdade, a equipe que, quando adentra um lar, leva muito amor, carinho, esclarecimento. Às vezes, as pessoas estão tão carentes também de poder falar, né? Então, nós estamos lá preparados para saber ouvir e utilizamos o recurso do passe, nós utilizamos o recurso da evangelioterapia e isso tudo ajuda a sustentar o lar, a elevar a vibração do lar, porque, afinal de contas, os irmãos necessitados do plano espiritual também se encontram ali naquele momento. Presentes, né? Exatamente. E aí, Vandélia? Não, realmente, além da oração, muitos outros recursos, né? Ela colocou muito bem o passe, a água fluidificada, a leitura bem comentada, o incentivo às pessoas em buscar também os seus próprios recursos para que eles promovam dentro de si a sua melhoria, né? Buscar o equilíbrio. Então, a equipe de visitação, ela proporciona muitas outras coisas, né? Inclusive, né, Elana, é importante a equipe deixar no lar aquela ideia do pessoal do lar fazer, por exemplo, realizar o culto cristão, não é isso? É necessário, inclusive, que a equipe esteja muito bem preparada, porque são muitos detalhes que acontecem dentro de um lar. Quando nós entramos no lar, nós nunca sabemos o que vai existir lá naquele momento, né? Como é o lar, qual o preparo que eles têm, que às vezes eles nem sabem fazer o culto. Então, é muito bom a gente oferecer para eles também o local onde eles podem fazer um curso para aprender a fazer o culto, e se tiver condições, a gente mesmo explicar como que deve fazer o culto. E, às vezes, acontece também, Marcelo, da gente perguntar para a pessoa, vocês estão fazendo o culto? Porque saiu na orientação que é bom fazer o culto duas vezes por semana. Você diz, ah, não, não estou fazendo, não está dando tempo, estou tendo isso, estou tendo aquilo. Então, nós precisamos de mostrar para a família, para aquele lar, como é importante, como é necessário fazer o culto. Essa priorização na vida das pessoas, né? Exatamente. Eu creio que o grupo de visitação, Marcelo, ele é melhor que realize em nome de uma instituição espírita. Eu acho que fazer por conta própria não está dentro das diretrizes do objetivo da tarefa. Porque isso vai acarretar em algumas situações que, às vezes, a equipe vai encontrar no lar dificuldades de realizar a tarefa como ela deve ser feita. Porque quando, veja bem, quando uma equipe, quando a pessoa está sozinha, vai fazer a tarefa, ela, às vezes, não está preparada o suficiente, ela não tem condições o suficiente para estar desempenhando toda a tarefa, e até para a ajuda da espiritualidade que está ali atuando. Porque algumas situações inusitadas podem acontecer e a pessoa não vai ter o apoio do grupo para dar sustentação à tarefa. Agora, já um grupo é mais vigoroso à tarefa, né? Uns ajudando os outros, são uma corrente de pensamentos elevados, para facilitar, inclusive, o trabalho da espiritualidade, que vai trazer, através dos nossos recursos, também auxílio aos irmãos. Elane, você acha importante esse vínculo do grupo de visita com a casa espírita? Sim, é muito importante, porque essa tarefa precisa de ter muita responsabilidade. E todos os tarefeiros precisam ter muita segurança, né? E a instituição, no caso, coloca regras. Então, a instituição tem seu regimento. E nós vamos seguir o regimento da casa. Ou seja, vocês acham, desculpe interromper, vocês acham que não basta ter boa vontade e sair fazendo visita por aí? Não, não é isso. Pelo menos os espíritas devem se vincular, estarem vinculados a uma instituição, é isso? Sim, com certeza. Só boa vontade não é o suficiente. Não resolve. Não, tem que estar preparado, tem que ter muita segurança no que está fazendo, e o tarefeiro precisa ter também muita disciplina. É, e tem outro aspecto que eu até gostaria de abordar também, a questão da continuidade da tarefa, né? Que uma vez que a visitação fraterna é feita por uma orientação espiritual, um grupo visita normalmente um lar, duas, quatro, seis vezes. Uma pessoa apenas pode, às vezes, haver imprevistos na vida dela, que é normal no nosso dia a dia ocorrer imprevistos, e a visitação ser interrompida, né? Como é uma tarefa que precisa ter continuidade para haver um resultado eficaz, o grupo já tem condições de dar prosseguimento, continuidade à tarefa, uma vez que se houver imprevisto para uma ou duas pessoas, as outras podem realizar a tarefa com segurança. Madeléia, quantos membros deve ter uma equipe de visitas? E há um número mínimo e máximo de integrantes? Bem, Marcelo, uma vez que a tarefa foi instituída, houve a necessidade de se fazer um regimento interno para que ela se fizesse mais organizada e mais disciplinada. Então, na nossa instituição, estipulou-se uma média de quatro componentes por equipe para que a tarefa fosse realizada, mas podendo funcionar também com duas pessoas, que é também uma equipe, né? Sim. Então, agora, o que a gente não aconselha é que extrapole o número de quatro pessoas, porque, de repente, a gente vai chegar num lar, que é um lar pequeno, e o número de cinco pessoas já também extrapola, fica muito cheia a tarefa, uma casa fica muito cheia, então não há necessidade. Quatro é o número ideal para que se realize a tarefa de visita. E lá na sua instituição? É a mesma coisa, a Anderla explicou, muito bem explicado, de duas a quatro. Só assim, duas pessoas por quê? Normalmente, nós seguimos uma orientação espiritual. E lá vem explicando o tipo de passe. Se for um passe em equipe, precisa de duas pessoas. Por isso que há necessidade de ter duas pessoas. E também é o seguinte, né, gente? Se colocar, por exemplo, cinco pessoas, você já poderia começar a pensar em quebrar isso aí em duas equipes, não? Com certeza, né, Elaine? Porque a necessidade de hoje de visita fraterna numa instituição é muito grande, né? À medida que a casa cresce, a demanda de visitas também aumenta, né? Com certeza. E precisa-se criar mais equipes, mais frentes de trabalho. Então, cinco elementos, além de muito, a gente pode desmembrar em mais equipes, poderíamos fazer uma de três e uma de dois e dar possibilidades para o novato estar integrando, né? Aí, neste caso, é importante pegar sempre aquela pessoa que está mais experiente para iniciar uma outra equipe. Ou seja, começar uma equipe só com o novato, isso é complicado, né? Não, não dá certo. Justamente por causa daquilo tudo que ela já havia comentado, né? Aquela responsabilidade, né? Todas as diretrizes que a equipe, por completa, tem que tomar. Precisa ter pelo menos uma pessoa que já tenha bastante experiência, não é, Vandaleia? Com certeza. E a gente sabe que os mentores, né? No grupo de mentores que acompanha os grupos de visitação aqui no plano material, no próprio grupo de mentores, há instrutores e há aprendizes. Então, na nossa equipe aqui do plano material, a gente também vai ter os experientes e os novas, aqueles que estão sempre começando a tarefa, né? Exatamente. Essa é a oportunidade para eles. Elane, há alguma restrição com relação à idade do visitante? Não, não tem restrição. Desde que a pessoa tenha boa vontade, disciplina, conhecimento do evangelho, já esteja participando de atividades ou estudando, né? Fazendo ciclo de estudos, não tem nenhum problema. É lógico que nós não vamos colocar também uma criança ou um adolescente que não participa de atividades na casa. Porque o adolescente, por exemplo, ele participa de uma cidade. Então, quando eles fazem visita, eles fazem a visita em bloco pessoal da nossa cidade. Agora, especificamente para visita fraterna, é desde que esteja dentro do regimento. Que, no nosso caso, é que precisa estar fazendo o ciclo de estudos. Perfeito. Já tem, pelo menos, completado o módulo 1. E você, Wanderlé? Olha, Marcia, lembrando aqui que Jesus acolheu João, que ainda era muito jovem, para ser o seu seguidor, né? E acolheu-se indiscriminado. Então, em relação à visitação fraterna, nós também acolhemos o jovem para fazer a tarefa. Agora, já no nosso regimento, consta que a idade mínima para se iniciar seria 16 anos. Porque o jovem também precisa ter uma certa maturidade. Desde que ele acompanhe uma equipe de adultos já experientes, ele acompanha as equipes como aprendiz. Mas pode dar a sua contribuição, que é também de grande valia, né? Agora, para dar o passe, também na nossa instituição, é preciso ter, no mínimo, de 18 anos de idade. Isso seria uma instrução da espiritualidade da casa? Recomendação da espiritualidade da casa. Então, a gente acolhe o jovem nessas circunstâncias, né? Elane, qual é a composição ideal para os grupos de visita? Grupos masculinos, grupos femininos ou grupos mistos? Nós acreditamos que seja misto. Porque pode acontecer situações meio difíceis de lidar. Por exemplo, se você vai a um lar e só uma equipe de mulher chega lá e é um homem, dependendo da situação em que ele se encontra, pode ficar meio constrangedor. O mesmo caso também para uma equipe de homem fazer uma visita para a mulher e se ela sozinha estiver em casa e a gente não sabe qual é a situação psicológica dessa pessoa. Então, é sempre bom ter os dois sexos na equipe. Há um equilíbrio interessante disso. O que você acha, Vandela? Acho a mesma coisa. Mas há uma ressalva que eu gostaria de fazer. O mais importante até é a afinidade entre os componentes da equipe. Mais importante do que o sexo. Mas essa questão também é de muita valia, né? De prestar atenção, porque tem lá que, igual ela falou, às vezes é só mulher. Então, um grupo só de homens pode haver constrangimento. Então, ou seja, pelo que eu estou entendendo, não é que seja um impedimento. Não, não. É apenas uma situação de precaução, né? O ideal é que haja tanto homens quanto mulheres, né? É. Adelaia, como é feita a escolha do paciente a ser visitado e com qual frequência se realiza a visita? Bem, na nossa instituição é feita através de uma orientação espiritual que o paciente recorre. E uma vez que sai a orientação para o passe no lar, ele vai fazer uma ficha para atendimento. Essa ficha vai ficar na espera, junto com tantas outras. E a equipe, o dirigente da equipe ou qualquer componente vai escolher esta ficha para fazer o atendimento de acordo com o local, a região de atuação, o dia da tarefa da equipe. E a própria disponibilidade da equipe. A disponibilidade da equipe e do visitante, do visitado também. Porque tem que combinar, né? As duas coisas, do visitante com o visitado. E com relação à frequência de visitas? A frequência de visitas é, normalmente, uma vez por semana no mesmo dia e horário, né? Mas pode haver orientação de que os passes também sejam feitos duas vezes por semana no mesmo lar. Então a gente vai deslocar duas equipes diferentes para estar dando assistência neste lar. Perfeito. E no seu caso, Laelane, como é que funciona? Bom, na nossa instituição, a coordenação é que passa as receitas, né? Os receituários vindo da espiritualidade para as equipes. Ah, bem. E a gente... Ou seja, então a equipe não escolhe o paciente, ela recebe a indicação da coordenação. Exatamente. Exatamente. Agora, existem aqueles casos em que, às vezes, pede uma visita, dependendo do caso, a gente entra em contato. Se for problema de saúde, a pessoa não está podendo sair de casa, alguma coisa assim, nós atendemos. Mesmo sem orientação espiritual. Mesmo sem orientação. Ah, entendo. Nós socorremos uma vez e fazemos o pedido do receituário para o paciente, para ele não ficar sem o passe. Ou seja, muitas vezes o paciente, ele se precipita no pedido, o grupo visitante atende e depois providencia a indicação pela orientação espiritual. Exatamente, mas veja bem, antes a coordenação entra em contato com este lar para saber o que está acontecendo. Porque acontece, às vezes, das pessoas pedirem visita e, na verdade, está precisando de um atendimento paterno. Ou seja, para não deixar de haver um critério, né? Exatamente. De seleção, nesse caso. Bem, eu também queria completar, em cima desse aspecto de atendimento, de escolha de ficha, que muitas vezes a coordenação também pode interferir no atendimento, uma vez que a ficha é de urgência, por uma necessidade, às vezes, de doença física ou espiritual do paciente, né? Também, quando a ficha fica um certo tempo aguardando para ser atendida, a coordenação, então, pede às equipes que dê preferência para que não haja tanto tempo em espera. Elane, e se a casa espírita não possuir o recurso da orientação espiritual pelo receituário mediúnico? Isso invalida a formação de grupos visitantes? E como proceder nesse caso, quando não há orientação mediúnica para visita? Olha, eu acredito que seria bom entrar em contato, consultar o mentor da casa, para ver se existe uma possibilidade de fazer a visita e como que vai funcionar. Mas existe o recurso também de pedir outras casas espíritas que têm reuniões mediúnicas de orientação espírita. E sua opinião, Mandela, é... É, eu acredito que o mais importante é pela consulta mesmo da espiritualidade, né? Para dar mais segurança para o grupo, para que eles trabalhem com mais tranquilidade, né? Porque só a espiritualidade tem uma visão mais dilatada... Ah, sem dúvida. ...do que a nossa. Das necessidades do paciente. Só eles sabem avaliar as necessidades, então, para dar segurança ao grupo, convém que seja por orientação espiritual. Mas eu acredito que se não tiver nenhuma possibilidade disso, Marcelo, pode-se criar outras alternativas. Com critério, né? Disciplina também com organização, né? No caso, pode-se ir ao lar com um número pré-determinado de passes de acordo com a análise que se fizer daquele assistido, da necessidade dele, né? É, isso é importante, né? Que o grupo faça uma avaliação da situação de quem está solicitando a visita. É, mas tendo cuidado para não criar também uma certa dependência desse assistido, porque uma vez que ele foi atendido uma vez, ele pode querer duas, três, e a gente não sabe, né? Até que ponto vai a dependência, às vezes, nesse aspecto. Então, tomando um certo cuidado, criando critérios. Agora, se por acaso essa equipe constituída também não for de pessoas experientes, de passistas, porque pode ocorrer situações difíceis no lar, que se faça preces, que se faça uma leitura bem comentada, que dê outras orientações para aquele assistido ficar mais tranquilizado, mais seguro. Elane, conforme a Wanderleia estava explicando, a espiritualidade, com essa visão mais ampla, ela pode, inclusive, não recomendar o passe no lar, não é isso? Ah, isso mesmo, Marcelo, porque a espiritualidade, ela sabe realmente do que está necessitando naquele momento. E, neste caso, o que acontece? Às vezes, sai o passe só para a casa espírita. E aí, o paciente acha que não é tratamento, mas é um tratamento do mesmo jeito. Ele está sendo convidado a se deslocar e fazer o tratamento lá na instituição. Exatamente, aí vai assistir a reunião pública, enquanto estiver lá, e já está tratando, enquanto está assistindo a reunião pública, e vai tomar o passe específico que a espiritualidade indicou. Mas é muito importante a gente também sempre alertar para as casas de tentar colocar certinho essa parte da visitação fraterna na casa. O critério, né? O critério certinho, exatamente. E ela falou também uma coisa que eu acho muito importante, que a Wanderleia citou, que é quanto as pessoas a se apegarem às visitações. Criar um vínculo, né? Isso acontece demais. Inclusive, às vezes, acontece até de quando sair novo tratamento para a pessoa, ela pedir uma equipe. Pede a mesma equipe? Eu quero aquela equipe. E eles não percebem. Por exemplo, nós estamos sendo ali apenas instrumento. Mas isso deve ser uma preocupação do grupo, e não do paciente. Porque o paciente, você não há como controlar o paciente nesse sentido. O grupo é que deve tomar as providências, né? Exatamente, exatamente. Agora, na nossa casa acontece o seguinte. Pela espiritualidade, a gente dá quatro passos. Às vezes, acontece de sair oito passos na orientação. Então, nós daremos quatro passos, são quatro visitas, e as restantes, a pessoa vai se deslocar e vai até a casa. É lógico que se a pessoa tiver condições físicas de fazer isso. Caso contrário, aí vai ser dado todos os passos que estiver na orientação. É interessante essa última colocação dela, porque na nossa instituição também, quando sai, às vezes, não sai o passe no lar, sai apenas na fraternidade, mas acontece na pessoa não ter condições de ir à fraternidade e tomar o passe. Nesses casos também, é só fazer o pedido que a gente desloca a equipe até o lar. Mandela, como deve ser o preparo do tarefeiro para essa tarefa da visita fraterna? Olha, Marcelo, o preparo é extremamente importante para a tarefa. Ele, a gente pode dizer que ele tem que se dar no âmbito do plano, do preparo físico, do preparo mental e do preparo espiritual. O tarefeiro bem preparado, ele vai facilitar o trabalho dos mentores que vão acompanhar a equipe. Então, o preparo, ele começa desde o início do dia, vamos dizer assim, né? Pelos bons pensamentos, as boas vibrações, né? A pessoa, no dia, lembrar a todo momento que ela vai fazer uma visita fraterna, não sabe as condições do lar que ela vai estar adentrando. Então, é preciso manter o tempo todo esta vibração para que possa levar o melhor, né? O preparo também no campo físico, vamos dizer assim, os componentes têm que ter a consciência, né? De que no dia ele tem que se abster de alguns tipos de alimentos que vão gastar mais energias, que ele vai precisar para estar doando, para estar ajudando a espiritualidade a trabalhar, né? Então, é necessário que ele faça uma alimentação mais leve, mais frugal, que ele abstenha-se da carne, que ele não faça uso da bebida alcoólica, do cigarro e da atividade sexual. Porque tudo isso vai demandar um impedimento da melhor forma da espiritualidade estar manipulando esses fluidos. É uma perda de energia ou fluidos até nocivos, né? Nocivos, com certeza. Dependendo do tipo de ato da pessoa, né? É, é. E a gente sabe que a espiritualidade, ela usa os nossos recursos, como também da natureza vizinha, né? Então, no dia da tarefa, a equipe, né? O preparo, queria até dizer isso, que é muito importante, o preparo é individual. Eu não posso estar pensando, ah, o Marcelo é da minha equipe, ele prepara muito bem, Então, vou deixar que ele, né? Eu já conto com ele que o preparo dele é ótimo. A gente não pode pensar assim. E a pessoa se isentar dela ter de se preparar. De se preparar. Então, é uma disciplina que a gente se impõe para que a gente possa estar colaborando de um modo integral com todos, né? Todos ali vão trabalhar, todos precisam se disciplinar nessa doação. E, além disso, Marcelo, falando do preparo também espiritual, né? A gente, além de manter essa mente com boas vibrações, com equilíbrio, né? Trazendo para dentro também a introspecção da meditação. Se foi um dia editado, que todo mundo tem os seus trabalhos, né? Os seus dia a dias complicados, às vezes. Então, que se tire um tempo antes da tarefa para fazer uma meditação, ouvir uma música boa, uma música que traga bons pensamentos, a tranquilidade do espírito, né? Fazer uma leitura também, edificante. Tudo isso também faz parte de um bom preparo para que se vá a tarefa, né? Entrar em sintonia com o mentor da equipe é muito importante também, porque a gente sabendo que eles estão a posse para nos ajudar, então vamos usar também essa preferência, né? De estar com eles em sintonia, para que a tarefa flua da melhor forma possível. Quer completar, Elane? Sim, isso que ela falou é muito importante desse preparo. Aliás, é um dia diferente. É um dia especial. Uma semana, um dia de visita, um dia especial. Então, esse preparo todo tem que ser levado muito a sério, mesmo porque pode existir aqueles nossos irmãos do plano espiritual que podem colocar obstáculos diante de nós, para evitar, para a gente querer faltar no dia, para querer abandonar a tarefa. É verdade. Isso tudo pode acontecer. Geralmente, espíritos desse Jaes são espíritos que estão ligados ao lar que vai ser visitado. Sim, sim. Se irritam com a presença da equipe e querem perturbar a equipe. Não querem a melhoria, né? Exatamente. Não querem a melhoria do lar, né? Então, quanto mais fortalecido estiver o tarefeiro, né, Wanderlei? Isso. Com mais prece, né? Prece constante no decorrer do dia. Se possível, antes também, um dia antes. Tem que facilitar de tudo, porque nós estamos sendo um instrumento. E o que tiver limpo dentro de nós vai ajudar muito a equipe espiritual. É o que se vigiar, né? Nós temos que nos vigiar durante todo o dia, né? Vigiar os pensamentos, principalmente, né? Bons pensamentos. E costuma ser assim, no início dos novatos, principalmente, quando eles vão, né, para a tarefa pelas primeiras vezes, né? Costuma acontecer muitos empecilhos, às vezes, para não deixar que ele prossiga na tarefa. Então, é a hora de se mostrar fortaleza, perseverança, para que a tarefa possa acontecer com a participação daquele indivíduo, né? Não deixar ficar por aí, não. Vencer as dificuldades, né? É por isso que é muito importante, Wanderlei, que nós estamos falando, de ter sempre alguém experiente. Porque aquela pessoa experiente, ela vai perceber, se o outro está faltando por coisas bobas, ele deve estar com falta de vigilância e vai alertar o outro tarefego. Quando nós conversamos atrás, falando sobre a divisão da equipe, uma equipe grande, dividida em duas, né? Tem que ter sempre pessoas experientes para alertar. A coordenação tem que ser sempre com pessoas que já sabem, já estão acostumadas com essas coisinhas que o outro não percebe, né? Porque a espiritualidade, eles agem de maneira muito sutil. Então, coisas que a gente acha que é coisa simples, que está acontecendo no dia a dia, ele não está sendo isso. Ele está sendo tirado dessa visita, desse trabalho maravilhoso, né? Wanderlei, quais são as etapas para a realização desta tarefa? Bem, inicia-se pela seleção do paciente a ser atendido. Uma vez feito isso pelo representante da equipe, faça, então, o primeiro contato com a pessoa a ser visitada, para que haja uma confirmação do pedido, né? Então, aí, o componente vai se identificar, identificar a casa na qual ele está trabalhando, prestando o serviço, né? O voluntário, né? O voluntário, é verdade. E ele vai explicar rapidamente a rotina da visita, ou seja... O que vai acontecer no lar da pessoa? Antes disso, ele até vai explicar quantas pessoas vão estar no lar, né? Qual que... o horário em que eles vão estar para o ambiente, para a pessoa ficar mais ou menos preparada. E a rotina da visita, como é que se processa a tarefa, para eles sentirem a diferença que é tomar o passe na cabine da fraternidade, da instituição, ou no lar, né? Então, é importante que a pessoa prepare o ambiente do lar para receber a visita. Com certeza. E até também é importante que se faça esses acertos iniciais, para também não incorrer em algumas situações que, às vezes, acontecem de terceiros estarem pedindo uma orientação, que, às vezes, saia o passe no lar, e, às vezes, a pessoa que vai receber nem está sabendo. Então, é no intuito de ajudar que, muitas vezes, familiares, parentes e amigos buscam orientação espiritual para o outro... Para uma outra pessoa, que não está sabendo, que vai ser visitada. Por isso que é preciso, primeiro, confirmar o pedido. Deixar tudo claro. Tudo claro, né? Então, uma vez feito este contato, marca-se o dia e o horário direitinho, igual eu falei anteriormente. A próxima etapa seria o encontro da equipe para a tarefa ser realizada, né? Para fazer visita propriamente. É, e cada equipe tem o seu dia de trabalho, o seu horário, né? E o local de encontro. A maioria das equipes preferem se encontrar na porta da instituição, por achar que ali é o melhor lugar para harmonização, mas isso não importa. Muitos, às vezes, preferem estar encontrando mais próximo do local do lar a ser visitado. Desde que haja confraternização entre esta equipe para dar início ao trabalho, não importa o local do início da tarefa. Elane, você acha importante essa harmonização do grupo a partir do momento que se desloca para o lar? Nossa, é. Como é que a coisa funciona a partir daí? Essa parte é receber Jesus, nesse momento. Então, precisa estar todo mundo com bastante sintonia. Então, o que acontece, na verdade? A hora que a equipe para para se preparar, né? Todos juntos, eles vão fazer uma prece, né? De agradecimento por aquele momento, aquela oportunidade, o aprendizado. Já vai mentalizar nos pacientes, vai pedir proteção para a equipe. É onde começa o trabalho do mentor, que ele coordena a equipe espiritual, que vai acompanhando a equipe no plano físico. Então, é feito uma leitura com comentário pequeno também. Isso tudo vai fortalecer. É como se estivesse fazendo um elo ali, né? Fortalecendo a equipe. Daí, já ir para entrar no lar. Com sintonia total com a atividade espiritual. É importantíssimo. E quais as pessoas do lar que podem participar desse encontro? Ah, todas as pessoas. Elas podem ser, né? Inclusive, a própria equipe, que às vezes a gente entra no lar, as pessoas ficam assim, mas sem saber o que fazer. Se pode ficar perto ou não, e doido vai poder participar. Então, a equipe pode, inclusive, até convidar. Se vocês quiserem participar, gente, fique à vontade. É até muito bom que vai aumentar a vibração, né? A não ser aqueles casos onde as pessoas estão localizadas, né? Alguém que está ali perto. E é importante também, na hora que chegar no lar, na hora que for começar a visita, olhar o ambiente. Às vezes a televisão está ligada e a pessoa não percebe que isso aí vai atrapalhar. Então, é bom pedir que desliga a televisão. Ou seja, não há restrição para as pessoas do lar desde que elas tenham alguma sintonia com o que vai acontecer. Com certeza, eu acredito que todos podem participar, né? Amigos, parentes, vizinhos, qualquer pessoa, desde que eles sejam conscientizados, que tem que vibrar intensamente ali pelo visitado e pelo ambiente do lar como um todo. E é bom, inclusive, deixar a criança participar também. Também. Às vezes a pessoa fala, a criança não pode não. A criança pode sim, deve. Porque a criança vai ficar envolvida ali, já vai começar a ter esse sentido de religiosidade. Vai vir aquele trabalho acontecendo. E vai ter um vínculo maior. Porque acontece às vezes de começarmos a fazer a visita e às vezes as pessoas não frequentam a casa. Foi lá só e pediu orientação. Mas todo mundo junto ali se fortalecendo, a família passa a frequentar a casa, a criança passa a ir na evangelização. Isso tudo é muito importante. Wanderlé, já que a Elane mencionou a questão da presença das crianças, o que você acha dessa preocupação dos pais com relação à presença dos garotinhos lá durante a visita? A presença das crianças é muito importante, como ela bem colocou, né? Porque vai despertar nela a religiosidade dos pais. Mas os pais muitas vezes não compreendem que eles precisam ficar mais relaxados para que as crianças possam participar. Porque criança é inquieta mesmo, gosta de brincar, não gosta de ficar sempre, dependendo da idade, paradinha, quieta, ouvindo, né? Mesmo que seja paciente, ela seja a paciente, né? Paciente ou não. Então, assim, se for a criança paciente, que os pais fiquem tranquilos, deixe a visita processar normalmente, deixe a criança brincar, fazer o que quiser, que a espiritualidade vai estar dando o suporte necessário para a criança, distribuindo os fluidos que ela necessitar. E os pais podem aproveitar da lição, né? Deixando o ambiente o mais natural possível. Não precisa ficar prendendo a criança, que muitas vezes eles querem que a criança fique quieta, a criança chora, e é muito pior. Aí sim que atrapalha, né? Os pais acabam atrapalhando mais do que as crianças. Às vezes, né, Elane? É até para mostrar que o filho é quietinho, educadinho, e na verdade ele quer botar para quebrar, não é isso? Exatamente. Mas isso aí é falta de conhecimento mesmo, né? A gente tem que entender isso também, né? Porque, ainda mais a criança, com tanto sentimento puro que tem dentro, que não é o que nós sabemos, não tem essa necessidade de ficar com tanta preocupação quando estiver fazendo uma visita para uma criança especificamente. Mandela, uma vez a equipe presente no lar, quais são os procedimentos que ela deve seguir? Bem, de antemão, a equipe já explicou para o visitado sobre o ambiente em que deverá ser realizada a tarefa. Como é que é esse ambiente? O ambiente deve ser o lugar mais tranquilo possível, onde não há interferência de barulhos, pessoas transitando, e, de preferência, o local escolhido seria o quarto da pessoa. O dormitório. O dormitório. Mas a gente precisa deixar o visitado totalmente à vontade para estar escolhendo o melhor lugar, porque muita gente não se sente bem deixando, né? Exatamente. Por causa de privacidade mesmo, deixar a equipe trabalhar no quarto. Então, escolhe-se o lugar mais adequado. Por exemplo, sala de estar, copo... Com certeza, um lugar tranquilo, onde não haja, igual eu te falei, né? Por que o dormitório é o lugar mais adequado? É porque a presença dos espíritos, né? Que acompanham aquele paciente ou o lar, né? Eles ficam a maior parte do tempo ali no quarto, né? Na intimidade. Na intimidade das pessoas, e as pessoas, na maioria das vezes, passam maior tempo fora de casa do que em casa hoje em dia, né? Trabalhando e tudo. Então, onde eles ficam mais tempo é no quarto, não na intimidade, né? Então, uma vez escolhido o ambiente, o local da tarefa, a gente vai pedir ao visitado que se acomode, né? A equipe vai trabalhar em pé e vai se iniciar a tarefa pela prece inicial. Essa prece, como qualquer prece espírita, é uma prece espontânea, onde vai se pedir em favor do enfermo, em favor do lar, em favor de todos que estão participando ali, né? E, neste momento, a equipe toda já vai estar mais ainda sintonizada com a espiritualidade, para que o trabalho transcorra da melhor forma possível. Feita a prece inicial, que aí vai se passar para o próximo passo, que é a leitura. O dirigente, ele fica encarregado de levar o livro para a leitura, e ele passa o livro para o visitado abrir aleatoriamente. Que tipo de livro é esse? Olha, o Marcelo Livre pode ser o Evangelho segundo o Espiritismo, ou pode ser qualquer outro livro de moral cristã. Normalmente, os livros de Emmanuel, né? Os livros de mensagens de Emmanuel são interessantes, né? São interpretações do Novo Testamento. A gente acha os livros de Emmanuel mais fáceis para fazer a tarefa, porque ele, para quem lê, fica fácil, mas para quem ouve, mais fácil ainda de compreender a mensagem, né? Nada impede de fazer o uso do Evangelho. Mas, às vezes, o Evangelho são capítulos extensos, o paciente vai abrir, vai cair num parágrafo, porque, às vezes, fica de difícil explicação, de entendimento para o visitado. Então, pode-se usar, mas recomenda-se mais os livros de moral cristã, do Emmanuel, né? É, às vezes, acontece, inclusive, do paciente não estar com ânimo para ouvir muita coisa. Você faz uma leitura muito extensa, fica cansativo, e se ele não tem muito entendimento do Evangelho, né? Ele vai... Ele não vai entender, ele vai perder. Quando se abre o Evangelho aleatoriamente, que entrega esse livro para o paciente abrir, ele pode cair no meio de um item, de um capítulo, ou seja, e aí complica, né? Então, para o visitante, é mais negócio mesmo o livro de mensagem. É, e também o dirigente da equipe pode pedir para ele falar um novo. Não precisa apenas abrir o livro, porque, muitas vezes, nós temos livros viciados, né, Marcelo? E, às vezes, abre o livro, sempre aquela mesma leitura que sai. A gente fica se perguntando por que o livro está viciado, né? Por que ele abriu, precisa daquela leitura? Porque nem sempre a leitura é feita para o paciente, né? Muitas vezes é para o lar como um todo, para um outro elemento, e até, às vezes, para nós, né? Os espíritos que estão frequentando o lar, os próprios visitantes. Então, quando a gente perceber que o livro está viciado, escolhe-se um número qualquer de acordo com a lição, né? Agora, seguida a essa leitura, o que é feito novamente? Então, a leitura, a partir do momento em que se faz a leitura, e ter o cuidado para fazer uma leitura, assim, com tranquilidade, com um tom de voz adequado, né, pausadamente, para que o visitado entenda bem a mensagem. Fez essa leitura, passa-se o comentário. Quem lê é o primeiro que, geralmente, comenta, né? Os outros todos precisam estar atentos a essa leitura, porque, às vezes, pode acontecer de que a pessoa que lê, às vezes, não consegue fazer o primeiro comentário, né? É, a interpretação pode ficar merecendo um outro, um complemento de um colega. Então, o colega precisa estar atento para que ele também se interaja com a leitura, né? Esteja complementando muitas vezes, né? Exatamente. Então, a leitura, e também pode-se pedir que o visitado participe, e é bom que ele participe também da interpretação, para ver se ele compreendeu bem, né? Porque o intuito da visita, um dos grandes aspectos é a leitura, porque é ela que vai promover a transformação, o recurso, né, de uma boa palavra, vai promover a reflexão da mensagem, né? Para que ele possa promover dentro dele a busca mais íntima de renovação, de mudança, de querer se liberar. Você diria, Elane, que é importante que o tarefeiro da visita tenha conhecimento evangélico e doutrinário, para ele participar melhor dessa etapa? Sim, isso é importantíssimo, porque nesse momento é que nós vamos conseguir dar a chance, né, para aquela pessoa que está ali, a não ser quando o paciente já é um paciente que tenha muito conhecimento do Evangelho. Mas se é uma pessoa que não tem conhecimento do Evangelho, na hora que ele for dar a explicação, vai dar uma luzinha na cabeça dele. É, precisa ser convincente. E às vezes também, né, gente, está se atendendo, melhor dizendo, está se visitando pessoas de outras religiões. E aí, como é que fica? Isso aí acontece demais. Eu estava até esperando a oportunidade para falar. Porque quando a gente entra dentro de um lar, é importantíssimo saber o que nós vamos encontrar. Nem sempre a gente sabe, só pelo contato, pelo telefone, na primeira vez. Às vezes a pessoa fala com a gente, diz, olha, vocês vão vir, mas cuidado, porque a minha mãe, ela é de outra religião, não aceita. Eu falo, mas tem problema a gente ir? A gente insiste aí. Não, a gente vem, vocês podem vir, mas não tem problema. E isso é muito interessante, o que acontece às vezes, dessa pessoa que tem alguma versão, uma doutrina, no primeiro dia não aparece, enquanto está fazendo a visita. A gente nem fica conhecendo. No segundo dia, costuma aparecer a carinha da terceira. Vai se aproximando. Exatamente. No terceiro dia, já está ali. Participando. Ela costuma até participar. Muitas vezes acontece, isso precisa da habilidade do visitante. Sim. Porque às vezes, não é o caso de se colocar assim, muito diretamente, a questão do espiritismo, mas da moral cristã. Exatamente. Nós temos que tomar muito cuidado. Por isso, a preocupação em estudar bastante. Porque nós temos que tomar muito cuidado, na hora de fazer esse comentário, de ser com palavras fáceis de entender, que às vezes isso é muito importante. Ou seja, gente, o objetivo não é de proselitismo, não é de fazer que as pessoas se convertam. De forma alguma. Não, de forma alguma. É apenas auxiliar. É entender a mensagem de Jesus, né? Exatamente. E através dela, promover as reflexões necessárias a cada um, né? Adelaia, prossiga então, na sua explicação das etapas, que eu te interrompi. Bom, feita a leitura, o comentário, né? Todos devem participar. Então, passa-se a etapa importante também, que é o passe. A hora do passe, né? Exatamente. A equipe de antemão já combina, né? Quem vai naquela lá fazer a prece inicial, a leitura e o passe, né? Então, a hora do passe é a hora em que todos vão estar também em corrente de prece. Pode-se, na hora do passe, entoar hinos, para que a vibração intensifique e facilite mais ainda o trabalho espiritualidade. Hinos espíritas, né? Porque vai haver uma concentração maior, né? Ali em benefício do nosso irmão. Então, feia-se o passe. Se a equipe estiver preparada para entoar hinos, é recomendado. A espiritualidade da nossa instituição, recomenda-se que o hino é um teor vibratório muito grande para o lar. Mas se a equipe não estiver preparada, é melhor que não entoar hinos, né? Para que também não haja um desacerto das vozes. Então, precisa treinar, né? E o trajeto da visita é uma boa hora para treinar os hinos, né? Estar ouvindo, ou então até mesmo... Dentro do carro, né? Cantar, para ir treinando, para que, quando eles estiverem bem, eles já começarem a fazer parte da caída. Os hinos, geralmente, então, são entoados durante o passe, né? Durante o passe, para haver mesmo essa harmonia maior, né? Então, enquanto o passista está fazendo a sua parte, os outros estão entoando o hino, ou então em prece, né? Se não estão entoando o hino, em benefício dessa pessoa. Terminado o passe, passe a prece com o fim. Só um minuto, os passes normalmente são em equipe? A maioria, sim. A maioria dos passes são em equipe. Normalmente, criança, receita-se o passe simples, né? Ou seja, é mais de um passista aplicando. A maioria, porque tem o passista e o da sustentação, né? Esse é o passe em equipe. O passe, a gente, é dado de acordo com o que está... A recomendação da escuta do detalhe. A recomendação da escuta do detalhe. A recomendação da escuta do detalhe. Exatamente. Com certeza. Exatamente. Então, terminado o passe, é a hora da prece final. Não podemos esquecer também que no início, né, da tarefa ali no lar, há de se pedir a água para ser fluidificada, né? Que é importante, que faz parte do tratamento. Deve ser deixado no ambiente. Isso já é combinado até com antecedência, naquelas primeiras etapas que já foram faladas antes, né? Para que a providência que o lar precisa ter para receber a equipe de visita, é, primeiro, preparar o ambiente da melhor forma possível, que já foi falado, e a água para ser fluidificada em benefício daquela pessoa que está pronta para receber o passe, né? Na orientação espiritual. Então, Elane, e quando uma pessoa que não é a paciente indicada pelo receituário, que solicitou, uma outra pessoa que está presente, ela pede para tomar passe? Para não desarmonizar o lar, ou tudo que foi conseguido ali para poder ajudar, né? Pode-se dar o passe, nesse caso. Tem que prestar atenção, né, na situação. Por isso que a gente fala que precisa ter sempre pessoas que já têm muita experiência, né? Para saber lidar com cada momento, porque cada lar é uma novidade. Cada lar é uma novidade. E aí, Vandela? É, eu acho também que, assim, nesse pedido, a gente não pode negar, porque senão até demonstra falta de caridade, né? Às vezes a pessoa está tão querendo aquele passe, né? Tão receptiva, que nesse primeiro momento a gente não nega. Mas, ao terminar a tarefa, a gente explica para a pessoa que se ela quiser dar continuidade aos passes, que ela se dirija à casa, à instituição, que ela achar melhor, para pedir uma orientação até mesmo para o bem dela, para a segurança dela e também do grupo. E para posicionar a equipe do que fazer em uma outra situação. Com certeza, com certeza. É verdade. Elane, quanto tempo, mais ou menos, em média, se demora no lar durante a visita fraterna? Olha, Marcelo, normalmente é de 15 a 20 minutos. As primeiras visitas costumam ser um pouco maiores, porque costuma a equipe entrar no lar e encontrar uma pessoa com muita necessidade de falar, explicar o que está acontecendo. Aí demora um pouco mais. E nós, a gente costuma demorar um pouco mais. Nós outras, você já está ali acostumado, o próprio paciente também já está familiarizado com todo mundo da equipe. Então, é 15, 20. É bom a gente não deixar assim muito extenso, porque começa a ficar cansativo. E mesmo porque tem outros pacientes para serem visitados. Exatamente. E nós temos uma equipe espiritual muito disciplinada, muito harmonizada. E não é uma visita social, a gente. Não é. Não é visita de chazinho. E de trabalho, né? Não é visita de trabalho. Não é visita de trabalho. Eu até queria falar também aí nesse aspecto, né? Que esse tempo, ele é importante, no primeiro momento, igual ela falou, que demanda um pouco mais de tempo mesmo, porque é importante a equipe pegar a orientação espiritual, Marcelo, e explicar, muitas vezes é necessário explicar para o paciente. Antes de começar. Antes de começar. Porque muitas vezes eles não entendem perfeitamente a receita, não. Eles não sabem, às vezes, que está receitado ali, né? O culto cristão no lar, né? Eles não... Então, precisa ser orientado. O culto no lar, dos remédios que foram indicados, as leituras, dar um incentivo para as leituras, né? Como um tratamento, né? Como um tratamento no todo, né? Então, eles ficam meio perdidos. Às vezes, saem passe alternados com a casa. Então, a gente precisa explicar que eles... Uma semana, a equipe vai e ele vai à casa também, no outro dia, tomar o passe. Às vezes, no final do receituário, vem uma orientação assim, voltar anexando esta. Eles ficam perdidos. E a gente também explica que, quando tiver, a equipe estiver dando penúltimo passe, que eles retornem para retirar um novo receituário. Porque, se tiver continuidade de passes, a mesma equipe pode dar prosseguimento sem dar quebra a tarefa, né? Cara, Marcelo, é muito importante que a equipe esteja muito bem preparada. Porque, quando você vai adentrar a um lar, você está entrando na intimidade daquela família. Então, é necessário que a equipe não fique prestando atenção. Seja discreto, né? Não, tem que ficar prestando atenção. Não é para olhar, olha, tem um vaso aqui, em casa tem um vaso, tem um sofá igual a esse. Quando você comprou aquele quadro, quem fez? Não é isso. Não é para isso que nós estamos ali, na verdade. E é muito importante também que a equipe esteja levando alegria para o lar. Não entra com aquela cara fechada, cara amarrada. Porque, às vezes, o quadro do paciente já é de tristeza. Às vezes, está indo à pressão. O calor humano, né? Exato. A vibração da equipe deve estar acima da vibração do lar. Exatamente. Exatamente. Gente, e quando a equipe chega muito tarde no lar? Nós temos notícias, às vezes, de equipes que chegam às 21h30, às 22h, para iniciar uma visita. O que vocês acham disso? Eu não acho, assim, o ideal não, Marcelo. Porque você veja bem, né? A maioria das pessoas trabalham o dia inteiro, chegam já cansadas, querendo fazer o repouso na hora certa, né? Quando é uma pessoa de idade, ela já fica querendo dormir mais cedo, né? Uma criança também, né? Quer dormir mais cedo. Às vezes, os pais ficam segurando para esperar a equipe, então a criança fica nervosa, agitada. Então, o ideal é que a visitação fraterna se encerre no mesmo horário dos trabalhos da Casa Espírita. Assim, é recomendação nossa, na nossa instituição, né? É isso mesmo. Elana, a visita feita num hospital, ela é diferente da visita feita no lar? Em que sentido e como lidar com a visita no hospital? A ela é diferente, sim. Primeiro porque existe uma regra, que nós vamos ter que respeitar a regra do hospital. E cada hospital tem um horário, número de pessoas, existe às vezes até um pouco de resistência, porque já tem pessoas lá dentro visitando o paciente, dependendo do quadro em que se encontra. Apesar de que hoje nós já temos leis que favorecem a visita, no caso do hospital. Garante a presença da visita de oração. Exatamente, o hospital não pode recusar. Exatamente. Então, assim, mas nós temos que prestar atenção nas regras do hospital. E o número de pessoas que pode entrar, normalmente, não deixa entrar todo mundo. É. Um pouco provável que uma equipe com quatro pessoas consiga entrar todas de uma vez para fazer uma visita, né? Num hospital. Agora, Marcela, o importante é o seguinte, a equipe que está bem sintonizada, ela sabe que se não entra quatro, os quatro vão entrar só dois, os dois que ficarem do lado de fora tem que estar sintonizados e continuar. Com certeza. Em prece. Continuar em prece. Para que tudo ocorra certo, tá? Então, é muito importante. Por isso, né, a gente volta naquele ponto das pessoas estarem sempre ligadas a uma instituição, uma equipe está ligada a uma instituição. Você ter sempre dentro de uma equipe, tarefeiro com experiência. É, porque também, Elane, desculpa te interromper, quando chega uma equipe no hospital, ela é, assim como no lar, mas ela está representando a instituição, não é um grupo particular. Então, ela, ao cumprir as regras hospitalares, ela está respondendo pela instituição, né? É verdade. Então, muitas vezes se usa... O crachá. O crachá, não é isso? Eles pedem o crachá, né? Protocolado direitinho, né? Exatamente. Qualquer coisa de errado que fizermos ali também, inclusive levar fruta, nós não podemos fazer nada disso. É, levar alimentos, às vezes as pessoas estão em dieta. Não podemos fazer nada disso. Nós estamos indo lá com o mesmo objetivo de que quando nós vamos a um lar. A equipe, nesse caso, ela tem, assim, eu acredito que ela tem que estar até mais bem preparada do que num lar, né? Porque vai encontrar um quadro muito diferente do lar, né? A pessoa que está ali hospitalizada não está porque quer, né? Ela está por uma doença, na maioria das vezes, física. Então, está cometida de dores, de mal-estar, né? Não está fazendo alimentação adequada. Muitas vezes nós vamos encontrar quadros depressivos, de tristeza, né? De revolta. Principalmente naquelas pessoas que, às vezes, estão em hospitais públicos e que, muitas vezes, ficam sozinhas, sem acompanhantes, né? Então, a equipe há de levar essas pessoas o de melhor, né? Em termos de esperança, de alegria, né? De renovação. De dar uma força, um bom ânimo mesmo para que a pessoa fique mais, né? Fortalecida. Fortalecida para buscar a sua melhoria, né? Exatamente. Mandelaia, com relação à atividade do passe na visita, você acha necessário que o integrante da equipe, ele participe de cursos de passe? Acho sim, Marcelo, porque ter boa vontade é fundamental para a tarefa, mas ter conhecimento, a tarefa já se processa de outra forma. E o passe tem muitos mecanismos que a pessoa precisa compreender para que o trabalho seja eficaz. Então, a casa espírita bem orientada, ela promove cursos de passes, nós temos uma literatura vastíssima, né? Para que as pessoas possam pesquisar e estudar, mas a importância do curso é para que a casa estabeleça, vamos dizer assim, regras, mecanismos unificados para que todos trabalhem da mesma forma. Senão, os passistas vão começar a inventar manias, trejeitos, né? Que são desnecessários. Então, o curso é para haver uma uniformização de trabalho. Agora, os conhecimentos são importantíssimos, porque nós temos os centros vitais que é preciso o passista ter conhecimento, porque na imposição de mãos, as energias que ele vai se entrar nos pontos é que vai trazer o benefício para o órgão afetado. Então, é necessário reconhecer bastante sobre os mecanismos do passe, daí a importância de se fazer o curso. E também, né, Elane, para que o passista saiba se preparar física e espiritualmente para essa atividade, não é isso? Exatamente. Nós até comentamos anteriormente que faz parte da preparação do tarefeiro, aquele que já é passista, porque eu acredito assim, nós podemos acolher para a equipe pessoas que não são passistas. Mas aí acolhemos, eles podem ajudar para fazer leitura, para fazer... Exatamente. Mas é bom sempre convidá-lo a fazer o curso. Porque ele vai se integrar mais, vai ter mais recursos, né? Exatamente. Mais recursos. A gente nunca sabe a hora que vamos ser chamados para tarefa, né? De repente, a gente pode ser pego de surpresa para fazer uma tarefa, então precisamos ter conhecimentos, né? Exatamente. Eu agora gostaria de perguntar a vocês a respeito de alguns exemplos de problemas que podem surgir com relação aos integrantes da equipe de visita e como solucioná-los. Começa você, Elane. Ah, pode existir problemas, assim, de disciplina. Nós temos, quando nós encontramos, quando uma equipe se encontra para iniciar a tarefa, ela tem que cumprir aquele horário. Se é às 14 horas, é às 14 horas. Não é 14h30, 15 horas um dia. Ou seja, então isso é pontualidade. Exatamente. Isso aí é importantíssimo, porque a equipe espiritual é muito disciplinada. Eles não carregam esse tanto de falhas que nós ainda temos que trabalhar dentro de nós. É diferente. Então, nós precisamos fazer com que todos da equipe aceitem isso. Quando acontece de começar um dia, ah, não, vou atrasar. Ou então chega atrasado. É, porque a equipe tem aquele todo roteiro. Começou no horário certo, já inicia o que tiver que fazer. Aí, passa uns 15 minutos, chega um correndo. Então, não dá certo. E pode também provocar atraso subsequentes nos lares. Então, nesse caso, o que acontece? Sempre tem um coordenador da equipe. Algumas equipes, inclusive, costumam fazer rodízio. Para a coordenação, para que todos participem e todos vão crescendo juntos. Porque a intenção é justamente essa. Quanto mais o coordenador estiver ali dentro daquela equipe, aí chega um momento que a equipe pode separar e se dividir. Então, é caso o coordenador deve conversar com o tarefeiro. Com muita tranquilidade, com muita serenidade. E ver o que está acontecendo. Maderleia, vamos lá, outro tipo de problema. É, eu acho que ninguém é igual a ninguém, né, Marcelo? Então, cada um tem as suas peculiaridades aí. Então, é bom que a gente tenha tolerância para as diferenças dos componentes ali da equipe. Tenha compreensão. É importante que a gente trabalhe essas diferenças. Que não deixemos que elas prossegam. Porque essas, vamos dizer assim, antipatias gratuitas, às vezes, que a gente encontra, às vezes, alguns relatos, né, de um para com o outro. Elas têm que ser ensanadas. O grupo está ali com o objetivo maior, que é de prestar o auxílio, prestar, né, o trabalho do amor ao próximo. Então, como é que ele vai fazer uma tarefa se ele não está tendo a tolerância, o amor pelo colega, né? Então, há diferença. Agora, a coordenação da equipe, ela tenta resolver esses vários problemas que vão surgindo ao longo do trabalho da melhor forma possível, né? Fazendo, a gente sugere que eles façam avaliações periódicas, não deixe que os problemas acumulem na equipe, né? A avaliação periódica é uma conversa interna. Uma conversa para ver, olha, você não ageu assim, assim, né? Vamos ver se a gente pode fazer melhor, né? Às vezes, surge o problema, assim, de uma pessoa querer ser autoritária, querer estabelecer regras. Então, essas coisas que vão surgindo precisam ser sanadas de imediato. Então, o coordenador, ele é responsável. Agora, quando a situação, às vezes, se torna um pouquinho mais avançada, então, a coordenação também pode ser uma mediadora nesses aspectos de estar ajudando a equipe a se equilibrar para a tarefa. Tem algumas pessoas que, na hora de fazer o comentário, costumam criticar o colega. Elayne, você diria que o dirigente da equipe, ele tem que se sobressair como exemplo para o grupo? Ah, sim, Marcelo. Como que o dirigente vai alertar o companheiro se ele mesmo não dá o exemplo? Então, o dirigente tem que ser uma pessoa bem disciplinada, que tenha bastante estudo, que tenha entusiasmo com a tarefa. Não é, Mandelé? A gente tem que, sabe, ir para a tarefa com vontade de estar lá, né? Está chegando o dia da tarefa. Ele tem que mostrar isso para, quando acontecer os problemas, né, entre os tarefeiros, ele saber como lidar. Porque os problemas aparecem de várias maneiras diferentes. E se o dirigente tivesse bastante habilidade e for uma pessoa com uma moral muito boa, ele vai poder falar com autoridade. Mas sempre com bastante serenidade, com bastante carinho, porque todos são voluntários. É isso mesmo, né? Isso é importante, porque o objetivo não é excluir ninguém na tarefa, pelo contrário, somar, né? Então é tratar com seriedade, mas com fraternidade, esses irmãos. Olha, nós estamos já caminhando para o final da nossa entrevista. E a minha última pergunta, para ambas, né? Vocês respondem uma seguida a outra. Qual a mensagem que vocês gostariam de transmitir para as pessoas que desejaram integrar-se a um grupo de visitas? Elayne. Olha, é uma tarefa, assim, maravilhosa para ser feita. Eu adoro, eu amo essa tarefa. Eu já tenho alguns anos que eu pratico. Mas, assim, é necessário que tenha, assim, muito amor, muita boa vontade, disciplina e conhecimento e estudo constante. Porque tem que ter no coração e na consciência que nós estamos sendo ali instrumento. E quanto melhor nós estivermos, melhor vai ser o trabalho. É isso mesmo. E eu acho, assim, quem quer trabalhar por si próprio, para o seu engrandecimento, o seu crescimento espiritual, não espera convite, não espera convocações. Mas apresenta-se para a tarefa. E o campo é muito vasto, né? É uma tarefa em que se doa muito, mas muito mais se ganha, né? E esse convívio solidário, Marcela, é uma coisa, assim, grandiosa. O quanto nós aprendemos com os enfermos, com os familiares e com os próprios componentes da nossa equipe, né? Então, é muito gratificante a tarefa, é a tarefa do nosso coração, né? Exato. De doação completa de amor ao próximo. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. A oportunidade. Com certeza. Muito obrigada. E então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fábio Conosco. Até breve. Legenda Adriana Zanotto